É não completa, quer dizer, falta um significante, que se existisse, escreveria a relação sexual, S de abarrada. E a questão do S de abarrada, ele tem brincado nos cartéis sobre o passe, é coisa da coalescência do A com o S de abarrada, e a gente pergunta, como é que está a tua coalescência hoje? As mulheres, quando se enquadram, pô, minha glicose glicada, sei lá, tá dando, como é que está a tua coalescência com o A e o S de abarrada? Essa separação, que o Fidevay vai bater muito na questão do passe, quando o sujeito consegue articular o seu S de abarrada. Esse ponto da falta de um significante, dessa iância estrutural que vai estar presente em todos os momentos da cura e da disciplina. Que isso, no âmbito das instituições, dos grupos analíticos, nós vamos ter o desejo do psicanalista operando isso tudo. Então, quando ele diz, uma análise é necessária, vírgula, mas não é suficiente, ele vai introduzir o parâmetro da prática de cartéis e do dispositivo do passe. Alguns autores vão colocar que isso está referido à questão das fórmulas da sexuação. Porque isso surge num seminário que ele vai trabalhar as fórmulas quânticas da sexuação. Então, o analista, ao falar, ele se torna psicanalista, entre aspas, não todo, porque é necessário, mas não é suficiente. Não é isso? Você, na sua própria análise, você, ao falar, aprende a se escutar daquilo que você está dizendo, vai se tornando, o analista não transmite nada para o seu analisador, nada. O Lacan é textual, ele diz, o desejo do psicanalista introduz vazio, não é fiância, um cabo, para que o desejo do sujeito, em análise, o único em análise, se constitua como um desejo do outro. Então, é necessária, ao tornar-se várias voltas, não é? Quer dizer, as pontuações, as canções, não é? Existe o novo rumiano, há uma extensão em si, nós, se desfaz, para renodular de uma outra maneira. Quem tem isso de uma forma clara, como escrita dos nós, é o Alain Churangiri, no livro Lacan é Filosofia. Só que, mostrando nas neuroses, fobias, etc e tal, mas não importa. E ele vai dizer, então, é com muito pesar que eu venho lhes dizer que a psicanálise é intransmissível e que cada um de vocês seja forçado a reinventá-la. Reinventá-la por quê? Freud já a inventou. E cada um, cada um de nós, na análise pessoal, não é? É uma transmissão de fenda. Existe, sim, transmissão, mas é transmissão de S de abarrado. É transmissão de fenda que se passa no interior da análise, da análise de cada um. Porque essa questão do tornar-se a análise, da formação, ela é tão complexa, se você levar no sentido dos ensinos de Lacan, que tanto a destituição subjetiva, essas voltas, o sujeito quando fala e em alguns momentos vai se experimentar com esse objeto que ele foi para o desejo do outro, para haver a separação, uma separação, essa quebra da coalescência, quer dizer, ele vai constituindo, se escrevendo a partir da instituição subjetiva, as destituições subjetivas e, ao mesmo tempo, ele provoca, porque o analista já passou por isso, o descer do analista. Do lado analisando, a destituição subjetiva, do lado analista tem ser, ele cai desse lugar, ele não mais ocupa o lugar de fazer, às vezes, semblante de um objeto pequeno a, como está no seminário 20, o analista, eventualmente, muito eventualmente, faz, às vezes, de semblante um objeto pequeno a, não é isso? Para cair na posição de objeto, para esse analisando que se tornou analista. Como o Robson falou, o analisando vai e arranca o real desse objeto pequeno a, para ocupar esse lugar de causa para outros analisandos. Então, ela é intransmissível, mas que cada um trate de reivetar na sua análise pessoal, na cura, porque ela é transmissão de fenda, de ânsia e de maidada. Agora, essa questão do psicanalista só se autoriza por si mesmo, de si mesmo, o psicanalista não se autoriza, senão, dele mesmo, eu vejo como duas vertentes. Há uma vertente na clínica em que o analista, no momento do ato, conduzindo uma análise, ele está só. Ele não conta com nenhum outro. Ele não tem nenhuma garantia. Ele está numa solidão absoluta. Ele não pode se valer de modelos externos ao que está se passando na singularidade daquela análise. Singularidade que é a coisa única. Freud dizia, tome cada análise como se dada soubesse das anteriores. Como se fosse única. Esqueça tudo o que você já sabe para que possa te vir o novo. Então, na condução da análise, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, porque ele não se vale, não conta com nenhum modelo exterior ao ambiente analítico, ao que se passa ali na fala do analisado. E, por outro lado, penso eu, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, segundo Lacan e todos os autores, é o que interessa, o que deveria interessar a todo grupo analítico, no sentido de se voltar para trabalhar. Lacan chega a ter uma ilusão de levar isso às últimas consequências, na carta aos italianos, de querer admitir, sugerir que uma escola só fosse composta de AES, analista da escola. Mas ele tem razão, porque os elos constitutivos da transferência de trabalho, a tecidura, ela se dá a partir dos AES. Os AES é que pecem um tipo de funcionamento novo na constituição de uma insistência na previsão, que ele acreditava, que ele acreditava, segundo entrevistas com Julián e outros, ele acreditava que esse saber adquirido no final de uma análise a partir do dispositivo do PAS, pudesse criar um novo laço social entre os analistas numa escola e na IPA. Ele não se preocupava só com a escola, era com a IPA também. Ele queria... Porque quando eu falo assim que ele ficou, ele implorou, ele era safo, ele soube o momento certo de se fazer ser expulso. Ele precisava de terços pesados da IPA que ele já tinha como certo que iria acompanhar, porque ele estava o quê? Siderado com o seu ensino. Era um ensino único. Era um ensino único, o Dilandrã. E ele soube esperar o momento apropriado para dar o bote. É uma estratégia. Tudo na vida tem política. Então, eu penso assim. Quer dizer, esse psicanalista, sócio-autorista de si mesmo, ele pode ser visto no âmbito da clínica, de não contar com o seu supervisor, seu analista, os textos, os outros clientes, nada, nenhum ensinamento. É si mesmo. Ele tem que se virar. E, no âmbito do dispositivo, esse por si mesmo, como não existe uma medida comum do por si mesmo, esse é o grande dilema da história do lacanismo. É que o ciclo, a destituição subjetiva, preste atenção nisso, e o descer, isso não se ensina. Isso não tem como. Não existe medidas para isso. Porque o lacan vai introduzir.